Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E o tema dessa aula é a interação entre genes quando eles somam os seus efeitos. É o caso da herança quantitativa ou herança poligênica. O que acontece aqui? Os genes somam os seus efeitos, eles acumulam os seus efeitos para que você consiga ter um determinado fenótipo. Por exemplo, a cor da pele é um exemplo de herança quantitativa. A cor da pele é determinada por dois genes, por exemplo, o gene A e o gene B. O alelo dominante do A, ele determina a produção de bastante melanina. E o alelo dominante do gene B também determina a produção de bastante melanina. Já o alelo recessivo do gene A, ele determina a produção de pouca melanina. Bem como o alelo recessivo do gene B também determina a produção de pouca melanina. Isso significa que tu pode ter diferentes combinações genéticas dependendo do que tu herdou dos teus pais, né? Por exemplo, tu vai ser negro, tá? Se tu tiver herdado apenas alelos dominantes em relação a esses dois genes. Se tu herdou A, A, B, 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 isso significa que todos os teus alelos determinam a produção de bastante melanina. Então, tua pele vai ficar bem escura, né? Agora, se pelo menos um desses alelos ter sido recessivo, né? Por exemplo, tu herdou A, A, B, B, B e B, né? Tu tem três alelos que determinam a produção de bastante melanina e um alelo que determina a produção de pouca melanina. Então, tu já não é mais negro porque tu tem um pouco menos de melanina, tu é um mulato escuro, né? E isso vale tanto pro gene B quanto pro gene A. Se a pessoa for A, A, B, 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 ela também vai ter três alelos dominantes, né? Logo, ela vai ser um mulato escuro porque tem três alelos que determinam a produção de muita melanina. Não importa qual deles vai ser recessivo. O que importa é que tem três dominantes pra pessoa ser um mulato escuro. Já pra ser um mulato médio, pessoal, basta que a pessoa tenha apenas dois alelos dominantes. Então, ela pode ter vários fenótipos. Ela pode ser A, A, B, 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 ou A, A, B, 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 ou ainda A, A, B, 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 B. Nos três casos que eu desenhei aqui pra vocês, a gente tem sempre dois alelos dominantes, né? Ou seja, 50% da produção de melanina desse negro aqui em cima, tá, pessoal? Por isso a pessoa vai ser um mulato médio. Tem menos melanina que o negro e tem menos melanina que o mulato escuro. O mulato claro, eu acho que agora vocês já pegaram a ideia, né? O mulato claro, ele tem apenas um alelo dominante. Ele vai ser, por exemplo, A, A, B, 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 tá? A, A, B, 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 B. Tem um alelo dominante, então ele vai ser um mulato claro. Agora, pra pessoa ser branca, ela tem que produzir bem pouca melanina. Então, é A, A, B, B, B. Nesse caso aqui, pessoal do mulato claro, pode ser A, A, B, B, B também. Desde que tu tenha apenas um alelo dominante. Certo? Então, a gente, inclusive, pessoal, chama esses genes aqui de poligenes, né? Porque eles são alelos, né? Na verdade, são variações em genes diferentes que determinam a mesma coisa, né? Produção ou de muita ou de pouca melanina. Então, esses alelos aqui a gente pode chamar de poligenes. Bom, por favor, não confundam branco com albino, tá? O gene do albinismo é outro gene. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, que é o gene C. Daí é uma primeira lei de Mendel normal. Se a pessoa é do alelo cesão, ela consegue colocar a cor na pele dela, né? Então, a pessoa é pigmentada. Se a pessoa é homozygota recessiva pro albinismo, a pessoa é albina. Na verdade, aqui, pessoal, se tu pensar bem, a gente tem um caso interessante pra ser analisado de herança quantitativa e de epistasia. Interessante. Vou até pegar uma folhinha extra aqui pra fazer um caso pra vocês. Olha só. Se eu tiver um casal de mulatos médios, tá? Uma mulher heterozigota pros dois genes e um homem heterozigoto pros dois genes, tá? Os dois são mulatos médios. Portanto, tu sabe que eles não são albinos. Eles têm a pele pigmentada. Só que a mãe dessa guria aqui costumava ser albina. Então, pra ser albina, a mãe dela tinha que ser Cezinho Cezinho, né? Se ela é pigmentada, se a questão tá te dizendo que ela é mulata média, significa que essa guria aqui, ela tem um alelo cesão. Então, esse Cezão provavelmente veio do pai dela, né? O pai era Cezão ou alguma coisa. Então, ela herdou o Cezão do pai e um Cezinho da mãe. Ela é heterozigota também pro albina do albinismo. Vamos dizer que a mesma coisa aconteceu pro cara. Daí, ele também é heterozigoto pro albinismo. Eles querem saber qual é a probabilidade deles terem uma criança albina, tá? Tu pode esquecer isso daqui. Ele não vai tá te pedindo pra te saber se vai ser negro, se vai ser branco, se vai ser mulato médio, mulato claro ou mulato escuro. Ele vai te perguntar se a criança vai ser albina. Então, o que que tu vai fazer? Tu faz uma primeira lei de emenda normal. Faz lá o chiqueirinho, pá, pá, pá. Divide, né? Guadrantes, engamentas femininas e masculinos. Mãezinha, Cezão, Cezinho. Paisinho, Cezão, Cezinho. Cezão, 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 Cezinho. Cezão, Cezinho, Cezinho, Cezinho. Existe uma possibilidade em quatro deles terem um filho albino, tá? Então, é uma em quatro possibilidades. Nas outras três possibilidades, né? Três de quatro, essa criança, ela pode ser pigmentada. E daí, tu teria que levar em consideração esses genes daqui. Ah, a criança é o que? É azão, azão, bezão, bezão? Então, ela vai ser pigmentada e negra. Ah, ela é azão, azão, bezão, bezinho? Ah, então ela é pigmentada, mulata escura, né? E assim por diante. Isso significa que o alelo do albinismo, né? O gene C, o gene do albinismo, ele é epistático em relação a todos esses aqui. É um caso de epistasia recessiva. E, junto, a gente tem um caso de herança quantitativa, né? Se tu herdar Cezinho, Cezinho, não importa. Tu pode ter herdado genes pra C negro. Azão, azão, bezão, bezão. Todos os dominantes. Tu não manifesta coloração. Então, C, o gene C, é epistático em relação aos poligenes da herança quantitativa, tá? Existem negros albinos, né? É comum. Em algumas regiões da África, inclusive, existem tribos, né? Em que os negros que nascem albinos correm, inclusive, risco de vida, né? São excluídos e tudo mais. Mas, bobagem, né? Porque uma pessoa albina, ela só não consegue colocar melanina na pele, melanina nos olhos ou nos cabelos. E a pessoa que é albina, ela só precisa de mais cuidados pra conseguir ter uma vida normal. Já que a radiação pode deixar ela com problemas de visão, problemas de pele e assim por diante. Mas, isso são cenas dos próximos capítulos, pessoal. Um beijão e até a próxima aula.